Olá, salve, salve! Segunda-feira, o Estação Cultura está começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. No programa de hoje, vamos conversar com o diretor Ricardo Zigomático e com a atriz Lisiane Medeiros, da peça Milhões Contra Um, que está em cartaz no Porto Verão Alegre. Música clássica com a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, tu vai saber onde e quando aqui no programa. E aqui no estúdio, o som de hoje fica por conta do projeto Música na Calçada, com a Alessandra Amaral, que recebe vários convidados e um deles, hoje aqui no programa, é o Rafael Herê. Mas durante o projeto, vai receber muitos outros artistas bacanas, a gente vai conversar sobre isso logo em seguida. Começa falando sobre teatro. Uma mulher, uma bomba e uma vítima escolhida de forma aleatória para morrer. As reflexões provocadas por esta realidade estão no projeto Milhões Contra Um, em cartaz, dentro do Porto Verão Alegre, na Sala Álvaro Moreira. As sessões são amanhã, quarta e quinta, sempre às nove da noite. O diretor Ricardo Zigomático e a atriz Lisiane Medeiros estão aqui conosco para conversar sobre essa montagem que marca a estreia do Grupo Oasis. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura mais uma vez. Obrigado. Vamos começar falando então sobre o grupo, né? A estreia do grupo como grupo, mas não a estreia desses artistas dentro da cena gaúcha. O grupo Oasis é composto por uma família, a minha família, que é a família Oliveira Azevedo, que a gente já tem uma trajetória, apesar de usar o Medeiros da mãe, os filhos são Oliveira Azevedo. E a gente tem uma longa trajetória na cena gaúcha. Carlos Azevedo, ator e iluminador, tá aí há mais de 30 anos na cena gaúcha. Eu, que tenho o meu histórico. E os filhos abraçaram a área também. O Casemiro Azevedo é iluminador e músico. O Vitório Azevedo é engenheiro sonoro e músico. E a gente nessa vida, e na verdade nós trabalhamos muito pouco juntos. Cada um construiu a sua trajetória. Chegou um momento em que isso se uniu, num momento muito lindo, que foi quando a comissão do Prêmio Assorianos de 2015 resolveu nos homenagear, homenagear os serviços prestados pela família à cultura da cidade. Nesse momento a gente se reconheceu como grupo. Nós somos, né? A gente produz, a gente está juntos, a gente está... Vamos assumir essa identidade, além de uma família de artistas como um grupo. E assim surgiu o grupo Oasis. Essa é agora, esse trabalho é a nossa primeira montagem. E a gente chamou o Ricardo, que faz parte também da nossa trajetória. A gente tem uma relação muito afetiva com o teatro sarcáustico, né? Que é o grupo do qual o Ricardo faz parte. E essa afetividade foi unindo as pessoas e surgiu esse trabalho, esse novo. Ricardo também que tem essa flexibilidade de, além do sarcáustico, estar trabalhando com outras companhias, com outros grupos, sempre bem tranquilamente, né Ricardo? É, a gente nos últimos tempos tem buscado... Eu, a Guadalupe e o Dani, a gente tem trabalhado muito em outros lugares, assim, e experimentado coisas novas em outros espaços. Isso é muito bom, né? Para a gente estar trabalhando e poder ser reconhecido, poder ser chamado. Esse trabalho, para mim, foi um apresentão, assim, que eu ganhei o ano passado. Que a gente pôde estar o ano todo em processo. E pré-estreamos no final do ano, né? Já fizemos algumas apresentações, então, estamos, assim, tinindo para o Porto Verão alegre, assim, agora, bem bacana. Como é que essa história transcorre no palco? Essa história dessa mulher com essa bomba, como é que funciona? O texto original está com a família e a gente sempre pensou em um dia montar, né? Está há 12 anos com a gente. A atriz e dramaturga Estela Bento descobriu esse texto, que é de um autor modernista chamado Raul Germano Brandão. E o texto original, ele conta a história de um amigo insatisfeito com o outro, adentra, né, o gabinete desse amigo que é um governador e ameaça ele com uma bomba, menos que ele ouça o que esse amigo tem para dizer. Muitos anos se passaram com esse texto rolando pela casa, a gente pensando em um dia montar, ele era atraente, ele dava muitas, ele proporcionava muitas perspectivas para a gente trazer para uma linguagem contemporânea, muito atual, o texto é impressionantemente atual, né? Apesar de escrito em 1923. Quando a gente resolveu, ok, existe o grupo Oasis e é esse texto que a gente foi montar, a gente chamou o Ricardo, a gente percebeu que a situação podia ser transposta perfeitamente para um embate entre um homem e uma mulher, né? Que no caso, eu e o Carlos Azevedo, né? É um governador civil que ele também é dramaturgo ou pretende-se como um grande dramaturgo e essa mulher, que é uma mulher poderosa, resolve adentrar o espaço dele com uma bomba, carregando uma bomba e diz, agora a gente vai conversar e nós vamos pelos ares, porque as coisas não, como são, não estão bem. E aí é um diálogo muito lindo também, que apesar da peça ter um aspecto que acabou tomando também pelo próprio meu histórico como uma artista, uma mulher feminista, acabou tendo um fundamento bastante feminista, mas o que a gente usa é como um recurso para tratar de humanidade, do que a gente está fazendo com as nossas vidas. As relações de ouvir o outro, talvez, por aí, Zigolotti. É, e existe uma camada muito bonita no espetáculo também, que eu não podia deixar de fora, assim, que eu percebi que é a questão dessa história dessa família, porque está ali a mãe e o pai atuando e os dois filhos, um fazendo a luz, outro fazendo o som. Em cena. Em cena, né? Então, essa relação também é uma camada do espetáculo que a gente coloca, assim, essa relação entre os dois. De vez em quando o texto escorrega para as situações reais das vidas dessas pessoas. E a gente começa o espetáculo falando, olha, nós somos uma família, estamos aqui, falando para vocês enquanto família e citações durante o espetáculo em relação a isso. E eu acho que isso é uma camada muito bacana também, porque na medida em que essa mulher está expondo essa resistência dela, esse cara também, essa família está expondo sua resistência em fazer a arte há tanto tempo. Nesse momento e nesse conjunto, vários atravessamentos. Então, milhões contra um, na realidade, talvez contra uma família inteira, né? Uma família contra todos. Não, contra milhões. Terça, quarta e quinta, às 21 horas, na Sala Álvaro Moreira, na Érico Veríssimo, no Centro Municipal de Cultura, Érico Veríssimo, 307. Lisiane, Ricardo, obrigado pela presença aí, parabéns para vocês. A gente agradece, a gente agradece ao Porto Verão Alegre por existir também, esse festival tão importante e a TVA por receber a gente sempre. Somos parceiros, fazemos parte dessa engrenagem, nessa grande máquina da cultura, certo? Bom, nesse sábado, acontece a primeira edição do Música na Calçada, na Casa Rosa CB, que fica ali na Cidade Baixa. E a anfitriã dessas reuniões é, e será, a mestra de bateria Alessandra Amaral, que está aqui hoje junto com o Rafael Herê. E começamos com música, daqui a pouco a gente conversa sobre o projeto, sobre um monte de coisa legal que a Alessandra tem para fazer, mas a gente escuta a música agora, com vocês, por favor. Música Pegue uma milonga, aqui do Sul, ou Chiruim E misture com o baião, lá do Nordeste, que é o lado da Peste Pra ver no que vai dar Pra ver no que vai dar É um milonga, é um milonga Essa mistura é uma milonga no entreveiro com o baião Milonga, é um milonga Essa mistura é uma milonga no entreveiro com o baião É um milonga, é um milonga Essa mistura é uma milonga De entreveiro com o baião Pegue uma milonga e misture com um baião Você vai vestir a confusão Pegue essa milonga do sul e misture um baião no nordeste Ei, cheiro o cabra, peze É um milonga, é um milonga Não sai mistura, é uma milonga nem trameira um baião Não sai mistura, é uma milonga nem trameira um baião Pega essa milonga, vem assim meu irmão Você vai vestir a confusão Pega essa milonga do sul E misture um baião no tapete Tira o cabra da peste É um milão baião, é um milão baião Essa mistura é uma milonga no entreveiro com o baião É um milão baião, é um milão baião É um milão baião, essa mistura é uma milonga É um milão baião, é um milão baião Isso aí, maravilha, Rafael Herê e Alexandra Amaral Que tocam no projeto Música na Calçada Daqui a pouco a gente conversa sobre esse projeto No segundo bloco também tem mais música Ainda falando em música Para quem está afim de ouvir música clássica Uma dica O festival Ami Moinhos Que vai acontecer amanhã Às sete e meia no pátio Ivo Riso É um concerto pocket da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul A orquestra é formada por jovens de baixa renda De Porto Alegre e região metropolitana A apresentação é gratuita E o pátio fica na rua Félix da Cunha 1215 Agora a Estação Cultura faz um rápido intervalo E a gente já volta, é rapidinho Olha aí seu moço Desculpe não lhe falar Estou abraçado demais Estou indo embora Toda correria Levo alegria A flanda das cria E a carne pra dona Maria Olha aí seu moço Desculpe não lhe falar Estou abraçado demais Para conversar Estou indo embora Toda correria Levo alegria A flanda das cria E a carne pra dona Maria Mas não me interprete Maldão que sou apenas Mais um cidadão Que vai a luta pelo seu pão Não sou de deixar a família na mão Sabe como é Quando se tem que trabalhar O tempo é curto O tempo é curto A gente emenda Fico eu sem descansar Bem que eu queria Poder sentar aqui Tomar essa gelada Só pra descontrair Mas hoje não é sexta-feira Tem final do mês Então não fique triste Vou falar mais uma vez E hoje não é sexta-feira Tem final do mês Então não fique triste Vou falar mais uma vez Olha aí seu moço Desculpe não lhe falar Estou abraçado demais Para conversar Estou indo embora Toda correria Leva alegria A plana das cria E a carne pra dona Maria Mas não me interprete Mal não Sou apenas Mais um cidadão Que vai a luta pelo seu pão Não sou de deixar a família na mão E o Estação Cultura de hoje Está recebendo o Rafael Herê E a Alessandra Amaral Bom, a Alessandra é a primeira mestra De bateria de escola de samba do Brasil Já transitou por várias escolas de samba Da região metropolitana Várias premiações no currículo E uma pós-graduação Que prevê voos mais altos Pra isso Ela está mobilizando os amigos músicos E não músicos No show que acontece Dentro do projeto Música na Calçada Que vai rolar nesse sábado Vamos começar falando um pouco Dessa trajetória Que esses voos mais altos Que a gente está pensando E tem parte de um convite também É isso, Alessandra? Seja bem-vindo vocês dois Mais uma vez Mais uma vez que vocês estão na cultura Boa tarde, pessoal Tá ligado Vamos lá Então, eu recebi o convite Da minha amiga Já faz uns dois anos A Fernanda Campos E o Alters São casados Meus amigos moram em Texas E ele veio O ano passado Me viu regiando a bateria Do Bloco Panteras E coloquei ele pra tocar Ficou encantada Ela já conhecia o meu trabalho Minha amiga Há muitos anos Então Surgiu esse convite Então Mobilizando com o Batalá Produções A gente está fazendo a calçada Da música na calçada Recebemos o espaço Da Casa Rosa Então Tem vários músicos Bailarinos Vai ser um grande evento Um grande evento É juntar a galera Pra conseguir Grana pra essa passagem Pra ir lá Passar essa temporada Nos Estados Unidos É isso? Isso Daí eu tenho Pra junho Ministrar Dois workshops Lá em Austin No Texas Se Deus quiser Mas acho que Já está dando super certo Muita gente Muita gente envolvida Está assim Uma teia de energias Positivas Pois é Essa rede foi estabelecida Ao longo desse período Que tu tem tocado Não só Como Nas escolas de samba Aqui da cidade E da região metropolitana Mas também como percussionista E tu tem tocado com muita gente Bacana aqui da cidade É E eu agradeço O Ike Gomes Que foi o O cara que me viu Na Imperatriz Dona Leopoldina E E viu assim Ah no tamborim Vai ter uma Uma saída Então ali ele Me colocou como percussionista E eu não parei mais De trabalhar Foi uma visibilidade Ele acreditou Então eu gravei O CD dele Sambas Pampas E ele sempre que pode Ele também faz Alguma coisa Para que eu possa participar Ou me indicar Então a partir daí Conheci vários músicos Fernando Duó Todos muito queridos Todos muito especiais Assim Na minha vida profissional Bom E aí Também tem feito Geralmente Algum sistema de trocas Vamos dizer assim Essa troca com as pessoas Essa troca com o universo De também participar De oficinas Em projetos assistenciais Em projetos educativos Também pedagógicos Sim Hoje eu sou professora Eu sou formada em música Licenciada Sou professora regente De música Da APAI Até recebemos O pessoal do Radar O ano passado Foi uma linda matéria Foi ao ar A semana passada E eu tenho um grupo De percussão Que tiramos o terceiro lugar Em Ijuí São pessoas com necessidades Múltiplas Especiais E é a primeira vez Que eu faço um trabalho Assim com educação especial E música Então eu agradeço A APAI Agradeço as famílias E esses alunos incríveis Eles são Gravamos um CD E foi lançado O ano passado Na Saldanha A APAI Não tinha feito Um trabalho De lançar Num lugar De pessoas normais Então é incrível Está sendo incrível Tem tantas pessoas Em 2012 Também fui A Inglaterra Ministrar um workshop Numa escola de SAM Então eu venho Já buscando Voos mais altos Trocando E falando Nessa questão De inclusão E de representatividade Esse lance De ser a primeira Mestra de bateria Também até perguntei Para o senhor É a primeira Aqui no Rio Grande do Sul Não é a primeira No Brasil Porque começou Em 2013 A ideia que a gente tem Já deve estar rolando Em algum lugar Ou outro Não Foi realmente a primeira É isso Eu tenho vídeos Tudo Na época era VHS Tem registros Amigos meus Tem também registros Eu comecei no Fidalgos A convite do Júlio Lucena Fidalgos Eletocatas Isso Da falecida Tia Regina Também trabalhei Com o Jorge Tarol Antes de ser Mestra de bateria Então muita gente Me ajudou Muita gente Acreditando em mim Muitas pessoas Eu sou muito grata Por isso Por como tu falou Antes De vir nessa caminhada De acreditarem Não vou dizer Que não Muitas coisas Eu sofri Até chegar Até Não foi fácil E manter Esse lance De ser mestre De bateria Num meio Onde é muito masculino E hoje tem Uma menina Hoje Foi lançada Semana passada Ela vai sair No acesso No Rio de Janeiro É a primeira Do Rio de Janeiro A primeira Do Brasil Sou eu E a primeira A cruzar O oceano Lá na Inglaterra Para ensinar samba Representando o Rio Grande Do Sul O Brasil Sou eu Tenho matéria Pelo Vinícius Brito Bom Então está aí também O próprio Rafa Está aí Para dar esse apoio Também Por toda essa caminhada E também Por conhecer a pessoa Que é a Alessandra A Alessandra A gente toca Muitos anos juntos Já acho que Mais de dez Talvez Com certeza E sempre Todo final de semana Praticamente A gente tocando Com a Valéria Valéria Houston E a gente ficou Muitos anos Tocando juntos E muito Do que eu toco Tem influência Direta da Mestre Alexandra A minha rítmica E vice-versa Então sou também Cria dela De certa forma Influenciado E como é que vai funcionar Esse show aí Mais especificamente Nesse sábado São outros convidados Tem o Rafa Herê Tocando músicas dele Tocando outras músicas Como é que vai fazer O teu repertório Nesse show aí Rafa Bom vou fazer Mais ou menos O que eu fiz aqui Que é Comecei com músicas autorais Que agora Já estou adiantando A próxima música Não Essas que foram Foram duas autorais Milão Baião E samba sim Não Samba de correria E a minha ideia Sempre Eu Sempre fui chamado Uma vez Uma convenção De músicas autorais Descobri que não me chamaram Porque eu era Músico de boteco Mas eu sou mesmo Músico de boteco Gosto de tocar No boteco Mas também Faço música autoral E eu acho que Não tem nenhum problema Em fazer as duas coisas E é mais ou menos Isso que eu vou fazer Lá com a Mestre Alexandra No sábado Misturar um pouco Do que é a minha música E um pouco do que Eu faço Música popular Música de boteco É uma música Que o povo gosta Alexandra Quem mais vai estar Contigo lá no sábado? Bagrilo Vai ter vários profissionais Tem a Ilse Lampert A Glau Barros A Maria do Carmo São vários profissionais A direção musical Vai ficar com o Davi Moreira Então É uma grade Assim De profissionais Quem vai estar ganhando É o nosso público Tem o pessoal Do flamenco Tem as gurias Que se unem Para fazer Dança cigana Vai ser assim É um espetáculo Tem o Salmo Que é o coreógrafo De música contemporânea Esse balé contemporâneo Ele vai dançar Então tem vários profissionais Vários Músicos queridos Que vão estar nessa cadeia De reação em cadeia No caso Esse é o primeiro dos eventos A primeira edição E daí ele vai ser itinerante Um projeto da Ubatalá Produções Também queria agradecer A Silvia Amara A assessoria de imprensa Muito obrigada Por toda essa generosidade Então eu convido todo mundo E as pessoas conseguirem Mais informações pela rede Um espaço Qual é o endereço Onde as pessoas te encontram Pelas redes sociais Para saber Onde vai acontecer Além do sábado É só procurar ali Obatalá Produções Está tudo ali Música na Calçada Também tem Alexandra Amaral Ali nas redes Mas obatalá Produções É onde está tudo Discriminado ali O pessoal vai saber Tudo certinho Os profissionais Tem Marcelo Soria Tem vários profissionais A Rosa Vários profissionais Vários Vários O Rafa também Procura aí o Rafa Herê Pelas redes aí Rafael Herê Vai descobrir quais são Os botecos E os lugares Onde o Rafa anda agitando Com a boa música Então Mais proximamente Música na Calçada Sábado 17 horas Na Casa Rosa CB Que fica na Rua da República Mil Não mil não 163 Passa lá E colabora Para ajudar A Alexandra a chegar Até o Texas Obrigado pela presença de vocês Boa sorte aí Nessas empreitadas A Alexandra vai soltando o microfone Para fazer mais uma música Para nós Enquanto eu vou me despedindo Do público Desta segunda-feira Lembrando que a gente volta Ao vivo Amanhã A partir das duas horas da tarde Fiquem com um pouco mais Da música do Rafael Herê E da Alexandra Amaral Com vocês por favor Música Um índio descerá De uma estrela Colorida brilhante Música De uma estrela Que virá Numa velocidade Estonteante Música E pousará no coração Do hemisfério sul na América Num clara estante Depois de exterminada A última nação indígena Música E o espírito dos pássaros Das fontes de água límpida Música Mais avançado Que a mais avançada Das mais avançadas Das tecnologias Música Virá Música Vávido que nem uma rama dali Virá que eu vi Apaixonadamente como Peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível Como Bruce Lee Virá que eu vi Focheto, afochefe Luz de candirinha Virá Um índio preservado Em pleno corpo físico Música Em todo sólido Em todo gás Em todo líquido Música Em átomos Palavras Alma, cor Ingesto Em cheiro Sombra Em luz E em som Magnífico Música Num ponto Em que distante Entre o Atlântico E o Pacífico Música Do objeto Sim Resplandecente Descerá o índio Música E as coisas Que eu sei Que ele dirá Pararão Música